A modalidade Atração de Jovens Talentos do programa Ciências Sem Fronteiras oferece bolsas de até 7 mil reais por mês para pesquisadores que foram estudar no exterior e que agora querem se fixar no Brasil. É uma forma de evitar que profissionais de destacada produção científica e tecnológica deixem o país. As inscrições para a modalidade vão até o dia 20 de maio. A duração das bolsas é de até 36 meses. Confira agora na reportagem produzida pela redação da NBR. A pesquisadora Fernanda Werneck completou o doutorado sobre evolução da biodiversidade em uma universidade nos Estados Unidos. Ela passou 5 anos pesquisando ecossistemas como o Cerrado e a Caatinga. O estudo consistia em trabalho de campo e sequenciamento de DNA, uso de informações genéticas para estudar a história evolutiva, as relações evolutivas entre as espécies e mesmo em nível intraspecífico, para acessar padrões biogeográficos, como esses biomas se relacionam, como foi a evolução e também interpretar as consequências para a genética da conservação, a conservação desses grupos e formações vegetacionais associadas. Então essa era a ideia do trabalho que eu desenvolvi em 2007 e 2012. Depois de completar o curso, ela conseguiu uma bolsa de pesquisa do programa Atração de Jovens Talentos, uma modalidade do Ciências Sem Fronteiras. O programa é uma iniciativa relativamente nova do governo brasileiro, envolvendo principalmente o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem como objetivo principal evitar a evasão de cérebros do país. A meta é atrair jovens pesquisadores de talento, brasileiros ou estrangeiros que moram no exterior, para desenvolverem projetos de pesquisa em instituições aqui do país. O Brasil tem se beneficiado muito da troca de experiências com centros de excelência no exterior. Dos anos 80 para cá, o desenvolvimento da ciência no Brasil tem se acelerado bastante. Isso principalmente graças ao treinamento de pessoal no exterior. Em 2012, foram oferecidas 200 bolsas de pesquisa. Mas esse ano, o número aumentou para 500. Esses doutores no exterior, que se formaram no exterior, que hoje estão lá no exterior, eles vivenciam um ambiente de extrema competição, de inovação, e de grande quantidade de publicações, registros de patentes, e é isso que a gente quer trazer para o Brasil. As oportunidades são para pesquisadores com doutorado em áreas como engenharia, tecnologia da informação, petróleo e gás, biodiversidade e produção agrícola. Para atender o máximo de pesquisadores possível, a gente criou duas modalidades dentro da Jovem Talento. O nível A é um nível para atrair realmente pesquisadores destacados, de grande talento, com um currículo bastante diferenciado, onde esse pesquisador vai receber durante os 36 meses de projeto R$ 7 mil por mês, 7 bolsas, mais um auxílio de R$ 20 mil como auxílio pesquisa por ano de projeto. A gente está oferecendo também o nível B, que seria uma bolsa de R$ 3.700,00, e essa bolsa de R$ 3.700,00 vai ser paga mensalmente durante também os 36 meses de projeto, e além da bolsa, ele vai receber um auxílio pesquisa de R$ 10 mil por ano de projeto. Uma novidade que foi adicionada a essa chamada de 2013 é que aqueles pesquisadores, aqueles bolsistas que forem absorvidos no quadro daquela instituição vão manter parte da bolsa durante um ano, e também manter o auxílio pesquisa durante 12 meses, o que beneficia não só o bolsista, mas também o coordenador da pesquisa, que é um pesquisador brasileiro que atrai esse bolsista. E, de certa forma, há essa possibilidade de todas as instituições que estão recebendo esses bolsistas estão tentando abrir concurso ou tentando absorvê-los da melhor forma no quadro de funcionários daquela empresa, instituição ou universidade. O programa Ciência Sem Fronteiras e a Bolsa de Jovem Excelentes facilitou muito, né? Meu retorno, assim, não é um processo seletivo fácil, então são para pesquisadores selecionados mesmo, mas uma vez que você consiga, a facilitação foi muito grande. Naquele centro onde essa pessoa vai estar atuando, ela vai estar desenvolvendo pesquisa ativamente, então ela vai estar produzindo conhecimento e, ao mesmo tempo, envolvendo outros alunos de pós-graduação, alunos da graduação, então essa parte talvez seja a mais importante. A gente pretende ampliar ainda mais e oferecer essa mesma quantidade de bolsas para os anos de 2014 e 2015. Legenda Adriana Zanotto